E aí mano, não vamos bazar? Lépia bro, a festa acabou de começar Então qual é a ideia? Vamos pedir mais um copo Esse boy de novo vai dar uma guerra Salva a chofer Boco é Boco? Quinto Mori Mori Mano, o bodice apanha o senhor copo na esquema Quinto Mori Mori Passa e bovida, bodice em camis de problema Quinto Mori Mori Ao acima, baby, vai camis, vai matar problema Quinto Mori Mori Quinto Mori Mori Quinto Mori Mori Mano, o bodice apanha o senhor copo na esquema Quinto Mori Mori Passa e bovida, bodice em camis de problema Quinto Mori Mori Ao acima, baby, vai camis, vai matar problema Quinto Mori Mori Quinto Mori Mori Quinto Mori Mori Quinto Mori Mori Então nigga, manda vir mais um copo Então brother, manda vir mais um copo Então nigga, manda vir mais um copo Manda vir só Manda vir só Então nigga, manda vir mais um copo Então brother, manda vir mais um copo Manda vir mais um copo Manda vir mais um copo, já me fico com o pé louco Tipo o rato no esgoto, nem reclamo o troco Esse mambo é nosso Will e Weezy Cris mesmo pronto O Assaché é com o parei no ponto Monique, essa nique, ligue o moto Só falta o Elerson piloto Tamo a matar, vamos só por ti Tamo a chila, tamo a matar, vamos só por ti Corabonça Quem que mori mori Mano bodice, panha al senyo copo na esquema Quem que mori mori Passi bu vida, bodice, angam disti problema Quem que mori mori Awasi pa bibi, pa chamiba, mata flema Quem que mori mori Mano bodice, panha al senyo copo na esquema Quem que mori mori Passi bu vida, bodice, angam disti problema Quem que mori mori Awasi pa bibi, pa chamiba, mata flema Quem que mori mori Quem que mori mori Quem que mori mori Bo banca na esquina, cantante de loco Bo banca na esquina, cantante de loco Guiñan regem Regem, 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 regem Guiñan regem Regem, regem, regem Guiñan regem Regem, 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 regem Bimbo wa juu Fida sabi pa colte Fida sabi pa colte Fida sabi pa colte Fida sabi pa colte Guiñan regem bu wa juu Quappa 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 Quim que mori mori Mano bodice O que é isso? Anda vi manda 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 Anda que tu vai na bicicleta, meu atleta Não senti pouco susto,ести acumular Oggi ne'o back com brother, mector ora Nuco mista IV na boda, black na moda Tu é aqui com DOL e AR, bem na pari Dio por aqui me mô ben ovari Afta-vale, f recognized Imon, cannabis Boss do guy, me sur le time, tapu de pila mo öylece Bang, 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 Bang Quem que morre morre? Mano Bodhisso para ensinar o corpo no esquema Quem que morre morre? Passa a vida a Bodhisso com a mista problema Quem que morre morre? Há assim para bebê, para chamar, para matar flema Quem que morre morre? Quem que morre morre? Carro, carro, carro lanche Vinho, vinho, vinho tinto Caju, Caju, Caju groto Dono Walker manda vota Caju bric, Caju pirinha Mundo, mundo, mundo Vinho, vinho, vinho palmo, manda grubo, membesuka Ha 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 ha, awanado kagulia, wotama sodus kogumuri janang Ha 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 ha, li ke ngumuri umuri, bora na kontinua Midex Pro